Música Os alunos do curso de Medicina, que realizam internato no Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas, se mobilizaram para apoiar o programa Recomeço, através da criação de um bloco musical destinado ao atendimento de pacientes em reabilitação que transitam pela região da Cracolândia. Bate na palma da mão, com emoção, está passando a bateria coração. Esse é um projeto que tem um ano, a Coração Valente, já tem mais de 800 participantes, com várias histórias de sucesso, de reinserção social, de abstinência. O usuário de Crac, ele vai se desligando de todas as outras atividades da vida dele em função do uso de Crac. E não gosta nem de se aproximar do serviço de saúde. Então, pelo Centro de Convivência e atividades como a Bateria, Coração Valente, a gente busca aproximar ele do serviço. Enquanto ele está fazendo essas atividades, ele não está usando droga. E com isso, nós usamos algumas técnicas que chamam, por exemplo, entrevista motivacional, é uma delas, que ajudam ele a se motivar para prosseguir no tratamento e ir adiante. O papel do médico agora é justamente poder entender o ambiente das pessoas, a situação onde elas vivem e a gente poder tornar a vida dessas pessoas melhor. E aqui eu acho que é o melhor exemplo disso. A gente tem que entender o que acontece e poder contribuir. As coisas foram acontecendo, né? Precisávamos do carinho deles para fazerem parte, utilizar aqui do espaço, onde nós temos banho, corte de cabelo, psicólogos, temos uma equipe múltipla. A gente ter essa experiência, né? Que para a gente, muitas vezes, é muito distante da nossa convivência social, é muito legal. Porque você acaba se permitir a entender um pouco mais o outro e, às vezes, se pôr no lugar dele e entender que a dependência química é uma patologia. Muitas pessoas, até eu, tinham um olhar diferente da dependência química. E vindo aqui, vendo como funciona todo o projeto Rio Começo, como forma de tratamento, apoio social, e convivendo com as pessoas, a gente vê, talvez, assim, a vida, né? Não que justifique as coisas, mas é uma forma muito mais cruel para uns que pode facilitar a levar a essa patologia que é a dependência química. Então, para a gente, é muito importante se aproximar, né? O médico, antigamente, era aquele que andava com as pessoas e conviviam. E a gente tem que voltar um pouco mais desse lado, porque a faculdade vem trazendo isso para a gente todo ano.